gente, eu vim aqui é, só pra passear mesmo dar uma pescadinha, mas andar na toa só pra ver a natureza, e eu vou mostrar pra vocês vou mostrar pra vocês aqui onde eu tô olha o tanque lindo isso aqui, gente olha aí pra vocês verem olha olha os bambuzão tem muito lugar bonito aqui na beira do rio aqui, né aqui é o rio Garças é rio Garças do outro lado de lá é o rio Araguaia mas do outro lado depois dessas matas aí aqui é o rio Garças, lá na ponte elas encontram e aí se torna um rio só ele é chamado só de rio Araguaia olha aí pra passar tempo mostrando pra vocês olha que lindo, gente aqui tem peixe grande só que eu sou pé frio mas tem muita gente que pega que tem caixara tem até pintado todo mundo pega pesquinho menos eu eu peguei um peixinho, gente olha o tamanho dele passar tempo 3 quilos vamos dar uma olhadinha ali aqui é bom pra gente andar assim, divertido sabe, passar tempo eu cheguei de serviço e eu vou dar uma voltinha na beira do rio aqui aqui, gente, é lindo demais aqui também tem muitos lugares tem praia onde o povo banha, né olha os bambuzão aí aqui tá até geladinho tá bom, fresquinho tem pescador do outro lado lá dá tá vendo? lá daqui as pedras tem muito pescador lá lá é canal do povo pescar peixe olha aqui olha aqui isso é natureza é lindo demais aqui, né, gente? aí pra você olha a largura do rio, gente vai mostrando pra vocês aqui aqui é o rio Garças olha o tanto de pescador do outro lado lá cheio de pescador, tá vendo, gente? aqui é uma prainha olha aí muito lugar bonito aqui, hein? olha aí é isso aí, gente só mostrando um pouquinho pra vocês aqui rio Garças ok um abraço a todo mundo aí e curte o canal aí sempre mostra alguma coisinha mais a natureza, né? aí ok falou abraço a todo mundo aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.